Olá, muito obrigado mais uma vez a você que está conosco aqui na nossa TVA. Começamos agora o programa Espaço Cidadão. E mais uma vez quero agradecer a audiência de todo o Estado, de todos os amigos que sempre estão prestigiando a nossa TVA, especialmente o nosso programa Espaço Cidadão. Nós temos um assunto hoje que especialmente para mim toca muito, porque eu sou meio coração mole, como diz. E é um tema que me sensibilizou muito quando a produção marcou essa entrevista com o Guilherme Barros, que foi o idealizador desse projeto. Um projeto, diga-se de passagem, espetacular. E nós já vamos saber do que se trata. Primeiro quero cumprimentar esse rapaz aqui, o Guilherme Barros. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo. Gostei da tua camiseta ali, já está dizendo tudo quase a tua camiseta aí, né? É, aqui já da associação, né? Que a gente tem a parceria. Guilherme, você, a tua área é cozinha, é chefe de cozinha. Isso, gastronomia. Gastronomia. E você foi para fora fazer especialização ou já trabalhava com gastronomia aqui? Não, aqui eu não trabalhava, né? Eu fui para a Itália para fazer a cidadania italiana e trabalhar com gastronomia. Mas você tem parentes que são... É, dupla cidadania, né? Tinha meu bisavô que era italiano e eu fui fazer a cidadania, mas também já com a ideia de trabalhar com gastronomia. Quanto tempo você ficou lá na Itália? Fiquei quatro anos. Quatro anos? Quatro anos trabalhando na área. Deu para falar, falar perfeitamente italiano já, né? Sim, 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 já. Beleza, né? E sempre nesta área? Sempre nesta área, exatamente. E aí veio para o Brasil com a ideia de fazer alguma coisa nesse sentido? É, eu tinha visto alguns projetos sociais lá, relacionados à gastronomia e quando eu cheguei eu tive essa ideia e fui procurar os parceiros para começar esse projeto. Para fazer aqui no Brasil, né? E mais especificamente na região de Florianópolis, né? Exato, aqui em Florianópolis. Eu moro aqui em Florianópolis, eu morava já aqui antes de ir para lá e voltei para cá. Quanto tempo faz que você voltou? Eu voltei em 2008 de lá. 2008? Exato. Vamos dar uma olhadinha, o nosso pessoal de produção fez um resumo do teu trabalho que eu acredito que está muito bonito. Vamos ver. Esses são os ingredientes de uma receita que será feita por chefes muito especiais. Esse é o projeto Social Chef. Há um ano e meio, o chefe de cozinha Guilherme Barros investiu no lado social. Transmitir a sua experiência para jovens portadores de necessidades especiais passa a ser muito mais do que ensinar. O projeto faz com que ele também possa aprender. Com eles eu aprendo muito no dia a dia, em cada aula, pela força de vontade que eles têm de estarem aqui e fazerem receitas em casa depois. É muito importante. Eles são jovens que mostram muitas habilidades. A cozinha, que antes era um lugar distante, por medo dos pais, hoje é um espaço ocupado por toda a família. É, antigamente, antes da gente iniciar esse projeto com o Guilherme Barros, nós os pais, eu principalmente, tínhamos um certo tabu sim de colocá-la na cozinha, né? De medo que se cortasse, que se queimasse, nesse sentido. E hoje? Hoje, depois de todos esses meses aí de aprendizado com o Guilherme, a gente perdeu totalmente esse medo e vê que eles têm tranquilidade, para eles é o normal, eles estão prontinhos para entrar na vida normal, numa cozinha normal. O social-chefe contou com o apoio de algumas empresas, sendo uma delas um supermercado, que deu todo o suporte para que o projeto acontecesse. A empresa entende que iniciativas como essa fazem grande diferença na vida e no crescimento desses jovens. Então, apesar de parecer pequena a participação, a gente vai continuar apoiando, porque entende que o resultado é positivo. Os jovens são criativos, cheios de energia e têm muitas habilidades. Ah, o que despertou foi pizza, foi docinho, foi outras coisas também e eu adoro. Você já faz comida em casa? Faço. Faço salada de alface, salada de tomate de alface, gemada de ovo e muito mais. Música Música Muito, mas muito bacana mesmo. Eu, a gente com essa vez fica até emocionado. Eu queria te fazer uma pergunta, a ideia, você é chefe de cozinha, trabalha com gastronomia, mas a ideia de trabalhar com esse segmento, por que surgiu essa ideia de trabalhar com esse segmento? Eu já tinha visto alguns projetos em São Paulo, tinha um projeto bem parecido, né? Com crianças com cinema de Down. Com crianças com cinema de Down também. E eu vi que aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis, até em Santa Catarina, não tinha visto nenhum projeto nesse sentido. E aí eu fui buscar o parceiro, que foi o principal parceiro, que é a Associação Amigo Down. Eu achei na internet, liguei para eles e começamos a parceria. A associação fica em... Lá fica em Barreiros, em São José. Em Barreiros, em São José. Quantas crianças tem lá? Hoje, assim, para as aulas, geralmente vão de 5 a 10 crianças, depende da disponibilidade de cada um, né? E o que você sente, assim, quando você começou a fazer esse trabalho com eles, assim, o que mais te chamou a atenção nisso? É o interesse deles. Você vê, assim, que... Num primeiro momento, você acha que eles não teriam tanto interesse ou seria uma brincadeira ou algo, né? Para passar a tarde. E realmente não foi isso. Foi... Você vê que eles se dedicam e fazem em casa, segundo os pais me dizem, e colocam fotos e divulgam também. Muito interessante. Como é que funciona esse projeto? É, o projeto, até quando foi feita a parceria, a gente buscou... No caso, eu procurei um fotógrafo, na época, né? Uma agência que fizesse o design da marca e, principalmente, uma empresa que deu o avental para bordar, para divulgação. E o principal mesmo, parceiro, era o supermercado. Esse estava faltando e, no final, eu consegui o supermercado. Você tem uma equipe ou trabalha sozinha? Não, eu trabalho sozinha. Até eu sempre divulgo no Facebook pessoas que quiserem participar como voluntário, né? Porque tem aulas, assim... Eu tento fazer as aulas mais práticas, no sentido... Aula prática mesmo, para eles pegarem no alimento. Então, aí requer um pouco, às vezes, de voluntários que ajudem. Mas sempre... E esses voluntários, normalmente, são os pais ou o pessoal da escola? Os pais sempre têm dois a três pais que vêm. E eu divulgo no Facebook e sempre aparecem pessoas diferentes. E fica aí meu convite, né? De qualquer forma. O Estado ajuda nesse projeto? Não, ele é tudo da iniciativa privada. É tudo da iniciativa privada. Exatamente. E, principalmente, mais supermercado? É, o supermercado, ele dá os insumos, né? Na matéria-prima, né? O supermercado, ele me dá o local e me dá os insumos que eu preciso para cada aula. E quais os maiores benefícios do projeto para esses jovens que você entende? Olha, eu vejo essa questão da independência deles. Porque eu pego esse feedback dos pais, né? A questão da independência, de querer cozinhar em casa. Alguns deles já têm namorado, vão casar. E eles precisam ter essa independência. Quem vai cozinhar para eles? Que bacana. Mas a faixa de idade deles, qual é? Ah, varia de 20 a 30. Tem uns mais jovens de 15 anos. Mas a maioria é na faixa dos 20 anos. Já adultos, já é. Já é, jovens, né? Já estão naquela fase de querer aprender. Exato. E é interessante isso porque muitas pessoas olham a pessoa que tem a síndrome de edal como se fosse uma pessoa que não conseguisse fazer nada ou coisa parecida. Na verdade, eles têm uma capacidade muito grande. E a gente nota isso até no vídeo que a gente estava vendo ali. O interesse deles, a forma como eles se interessam pelo trabalho, né? E você especificamente ensina o quê? A todo tipo de arte culinária? Ou tem um tipo específico de coisa assim? Não, assim, quando eu faço as aulas, eu bolo receitas que sejam na parte prática mesmo, né? Já fizemos pizza, já fizemos hambúrguer caseiro, né? Que eles realmente têm o que tocar no alimento, que eles têm o que produzir. Agora a gente está começando a trabalhar com um pouco mais de facas, porque tem uns que têm mais dificuldade, outros menos. Então, a cortar os alimentos, né? E falando sempre a questão nutritiva do alimento, etc. Mas a gente varia. Tem vai de sopa, hambúrguer, pizza, já teve de tudo, na verdade. Quantas aulas você tem? Uma vez por semana? Hoje a gente faz uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Uma vez por mês, a turma, né? Quanto tempo leva? Hoje aproximadamente duas a três horas a aula. E aí depois todo mundo come aquilo que fez, né? O próprio aluno vai comer aquilo que... É, eles comem aquilo que eles fizeram mesmo, né? Que bacana! E você, como figura humana, como é que você se sente fazendo isso? Ah, é inexplicável, eu acho, às vezes. Porque é muito gratificante você ver isso, sabe? Você vê o interesse deles e você vê que... Que, às vezes, tem muito preconceito hoje na sociedade, né? É verdade. E você vê que, na prática, não tem isso, né? Eles se desenvolvem tendo o incentivo para se desenvolver em qualquer área. Não só na gastronomia, você vê que o resultado vem. E antes de você fazer isso, essas crianças normalmente não tinham uma função específica, né? Não. Assim, na associação eles têm algumas atividades, né? Mais burocrática. Mais da gastronomia, é. Mas, assim, computador, algumas coisas de artes. Mas bem básico, né? É, algo que eles realmente tivessem a independência deles, né? Seja numa cozinha, né? Você tem que saber cozinhar o seu próprio alimento quando estiver sozinho. Então, isso que sempre foi falado, né? A gente quer incentivar essa independência. E o manuseio com facas, essas coisas assim, não trouxe preocupação para o pessoal? Não, até no início a gente ficou um pouco preocupado, mas agora aos poucos a gente está liberando as facas com supervisão. Então, eles vão, depois que aprendem, não é mais um problema, né? Essa coisa de faca ou com medo de se cortar ou algo parecido. Eu fico imaginando, quando se chegou lá, essas crianças, normalmente, para você entrar no interior deles, né? E convencer eles a que aquilo é bom e tudo mais. Como é que foi essa reação deles, assim? Eu tenho vontade até, inclusive, de assistir um dia lá, sabe? Com cuidado. Qual é a reação deles, assim, diante de um ensinamento totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados? Porque tem o básico, né? Aquelas aulas para as crianças com símbolos. Não, então, tem coisas básicas. De repente, você chega com uma coisa totalmente diferente. A reação deles, o impacto deles em frente a isso. É, a primeira aula foi bem, como é que eu vou dizer, tensa. Porque a gente estava se conhecendo. Então, é aquela coisa de pegar no alimento, né? De até obedecerem, no sentido, às vezes, quando eu estou passando a receita, ainda ficava um pouco desorganizado. Hoje, não. Hoje, depois de já quase um ano de projeto, você vê, assim, que eles já me conhecem. Somos praticamente amigos e a aula se desenvolve já bem melhor, né? E esse teu desafio qual é? Você está fazendo isso e tem alguma coisa, alguma coisa para frente que você tem vontade de fazer? Tem que aprimorar esse tipo de trabalho? O que você pretende? Em relação à associação, vai ser esse tipo de trabalho, né? Porque as turmas vão mudando, vão entrando novos alunos na associação. Um projeto pessoal meu, que ainda não consegui concretizar, seria dar uma aula de um curso de auxiliar de cozinha em comunidades carentes da Grande Florianópolis. Formar esses jovens que estão em comunidades carentes para ter uma profissão, sair com certificado para o mercado de trabalho. Tudo bem. Você está fazendo um trabalho belíssimo, mas... E com a tua subsistência para isso? É, hoje... Você não depende disso? Ou se está fazendo isso... Não, eu tenho um outro trabalho. ...por amor à causa? 100% por amor, né? Não envolve dinheiro, nesse caso desse projeto, não envolve nenhum valor financeiro. Pergunta porque financeiramente também, certamente você tem despesas. Tenho, tenho, mas não envolve, né? A gente não tem nenhum... É o coração mesmo. É, é 100% voluntário. 100% coração, né? Também. É verdade. Nós vamos ao intervalo, depois a gente continua esse papo aqui. Tenho certeza que você tem muito mais coisa para contar para a gente aí, tá? Tá ok. Nós já voltamos. Mais uma vez, muito obrigado a você que acompanha a TVA diariamente aqui, ou que acompanha os nossos programas aqui. E está acompanhando o nosso programa Espaço Cidadão. Nós temos o cuidado, através da produção, de trazer pessoas que tragam assuntos realmente interessantes. E esse assunto de hoje aqui, relacionado a crianças com a síndrome de Down, é extremamente interessante, importante, porque muita gente, mas muita gente mesmo, não conhece esse segmento, não convive com esse segmento e muitas vezes ignora até mesmo as qualidades que têm essas crianças, esses jovens com o problema de síndrome de Down. E o Guilherme está fazendo um trabalho fantástico. Eu estava vendo ali há pouco, viu, Guilherme, aquele depoimento daquela menininha, perguntaram para ela se ela já sabia fazer alguma coisa. Eu já sei fazer salada de alface, né? Exato. Interessante. É, tem muitas coisas que eles aprendem. Eu sei fazer salada de alface, né? Tem muitas coisas que eles aprendem. E eu já sei fritar ovo, né? Porque eu já sei fritar ovo também, quer dizer, nós estamos meio igual. E eu vi uma outra mãe ali também, dizendo que no começo estava preocupada e no fim acabou super entusiasmada de ver a filha, o filho se desenvolvendo tanto assim. E casos ali, inclusive, de crianças que não aprenderam contigo alguma coisa, mas que em caso já estavam aprendendo, a mãe entusiasmada pelo que a criança estava aprendendo ali, já passou também a ensinar a criança a fazer outras coisas, não é? Interessante. O mais interessante, assim, que eu vejo do projeto, Nilce, é esse resultado, né? Porque a minha preocupação era essa. Pô, vou dar aula. E aí? Chegou na aula, terminou a aula, vamos para casa. E aí? Aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, as mães vinham conversar comigo e dizer que realmente aprenderam, fizeram, repetiram em casa ou começaram a se interessar mais na hora do almoço, na hora do jantar, começaram a querer aprender a cozinhar. E eu vejo assim no Facebook, que a gente tem, alguns alunos estão no meu Facebook e tal, e aí você vê as mães postando fotos dos filhos fazendo e dizendo, me agradecendo no sentido de ter feito esse projeto, porque está incentivando, assim, eles fazem sozinhos, alguns sozinhos, outros sozinhos com supervisão, mas que eles estão querendo entrar na cozinha. Isso é mais interessante. E também a autoestima dessas crianças, desses jovens também, eles aumentam com certeza absoluta, né? Aquela coisa de se sentir útil e vendo o resultado do seu trabalho também, é uma coisa muito interessante, né? Exato. Nós temos aqui alguns depoimentos. Vamos ver o primeiro ali. Esse projeto mudou na vida da Pâmela da seguinte forma. Ela era uma menina insegura na cozinha. No momento que ela começou a frequentar as aulas, na primeira ainda estava mais devagarinho, tal, tal. A segunda, ela já começou a fazer os próprios lanches em casa, pra mim, pra me agradar, né? Pra mostrar que ela tinha aprendido. E tranquilizou a família toda em relação à cozinha que a gente tinha receita. Eu acho, assim, que o projeto deixa eles mais, com mais liberdade, com mais autonomia. Não é que eles são, normalmente, nós, familiares, a gente fica atuindo muito eles de muitas coisas. E esse projeto já veio deixá-los mais à vontade. É uma aula divertida, primeiro, porque o chefe Guilherme é uma pessoa boníssima, né? Tem uma paciência incrível com ele, acostumou muito bem com eles. Eles adoram o dia da aula do chefe, né? Então, eu acho, assim, que é bem divertida mesmo. Tanto pro chefe, como pra eles. E nós, pais, ainda ficamos mais felizes por eles estarem gostando. Cozinhar pra Pâmela é sensacional. Guilherme, eu vejo o sentimento de gratidão dessa mãe ali. E certamente deve acontecer isso com as outras mães também. Quando você vai fazer essas aulas, o menu ou os ingredientes, quem que escolhe o prato pra se fazer? Você mesmo que escolhe? Você determina? Exato. Eu faço a receita, né? Mando pra eles a receita pra eles copiarem em casa. Bola a receita, vou no supermercado, faço as compras. E no dia da aula, como eu falei, repetindo, é aula prática. Eu sempre tenho essa preocupação. Não é uma coisa que eles fiquem só observando a aula, né? Que eles participam. E essas compras, você consegue patrocínio pra elas? É o supermercado que nos cede, né? O supermercado nos cede os insumos, né? Eu tenho um valor que eu tenho por aula. Então eu vou lá, faço essas compras e fazemos a aula. Existem dificuldades pra determinados pratos ou pra determinado tipo de trabalho? Pra eles, tem alguns mais fáceis, outros mais difíceis? No início eu tinha essa preocupação, né? Por exemplo, a gente teve uma aula de massa fresca, a gente teve uma aula de nhoque. Essa aula eu tava bem preocupada. Eu falei, como é que eles vão se sair com esse tipo de aula que tem que manusear muito? Exatamente. E ao contrário, assim, uns... Gostaram de meter a mão na massa. Adoraram. E uns que eu achava que teriam mais dificuldade, que eu já conhecia, né? Esse talvez terá mais dificuldade, ao contrário. Então me surpreenderam muito. Porque eles fizeram a aula de nhoque e de massas muitíssimo bem. Eles fizeram do início ao fim. Não é que eu mexia na massa e deixava pré-preparado pra eles cortarem ou algo assim. Não. É desde o início. Já era tão... Desde o zero. Mexer junto, né? Mexer junto. Começar a trabalhar desde o zero mesmo. Temos mais um depoimento ali, vamos dar uma olhada. Esse projeto mudou na vida da Maria Eduarda, porque assim ela chega em casa, ela quer fazer pratos novos, faz. Bate foto pra mostrar pros amigos. E é muito bom isso, né? Esse projeto na vida da Maria Eduarda é muito importante, porque assim ela vai aprender várias outras coisas, né? Apesar de a gente estar sempre lutando, mas é mais um, né? Pra ela aprender e pra ela, pro futuro dela, ser um pouco mais independente, né? Quando eu vejo ela na aula, assim, montando um prato, eu fico muito feliz, né? Porque quando ela nasceu, a gente não imaginava que ela pudesse um dia estar fazendo isso, né? E agora a gente vê e vê e vê assim... A gente fica numa felicidade, né? Sem tamanho, assim, vendo ela fazer esses pratos. O que mais me emociona é ver ela produzindo, né? Colhendo os frutos do Guilherme. O ex-jogador Romário é um grande defensor desse segmento, até porque ele tem uma filha com síndrome de Down, né? Exato, ele é bem ativista, né? Ele trabalha bastante lá na Câmara, ele sempre está lutando pelos direitos, você vê. Ele já foi padrinho de alguns eventos aqui em Florianópolis, em relação a síndrome de Down. Aqui em Florianópolis nós temos mais outras entidades como essa ou...? A princípio, como a Associação Amigo Down, que trabalha só com síndrome de Down, eu desconheço, assim, né? Quando eu procurei até, foi a única associação que eu achei nesse sentido. Daí o restante são a Paz, até também estava tentando com a Paz também, né? Pra estender o projeto, o projeto se chama Social Chef. Então, é área gastronômica social, independente de síndrome ou de deficiência, caso houver. Então, esse projeto é pra se estender gastronomicamente pra várias áreas, né? De repente o pai tá vendo o programa e tem um filho com síndrome de Down, esse filho frequenta uma pai ou alguma outra coisa. Ele poderia se inscrever lá na associação? Pode. Pra participar disso? Pode, pode sim. Alguém que estiver vendo o programa e conhecer, alguém que queira participar das aulas, basta procurar na Associação Amigo Down, vai achar na internet bem fácil. Associação Amigo Down. Vai achar bem facinho na internet. Você tem um blog, você tem alguma coisa na internet também, que é outro nome, como é que era? Social Chef. Social Chef. Social Chef é o nome do projeto, então, no Facebook, quem quiser acompanhar, curte a página lá. É só entrar no Social Chef. Social Chef já vai ver a fisionomia do Guilherme. Vai ter a foto com as crianças, já é pra foto de capa lá. Exatamente. Tem várias fotos ali, né? Exato. Tem várias fotos, vários dias de aulas que tivemos. Então, fica o convite, tanto pra pais ou novos alunos, e também pra comunidade, né? Pra quem quiser vir participar. Uma vez por mês você faz, né? Uma vez por mês a gente faz. Sempre no final do mês ou no começo? Vai depender do espaço lá do supermercado, quando ele tá disponível. Mas eu sempre tô divulgando na página. Visa com antecedência, né? Sim, sempre. No mínimo uma semana de antecedência, 15 dias aproximadamente. Eu tô divulgando lá no Facebook. Então, é só ficar ligado ali que vai ter a data sempre. Nós temos o depoimento, a produção tá me avisando ali, que nós temos depoimentos de jovens com síndrome de Down que participaram desse teu projeto. Vamos ver. O Guilherme representa tudo pra mim. Ele é muito bom na cozinha, ele sabe cozinhar muito bem, gosto muito dele. Ele é muito lindo. Eu gosto dele. Eu tô muito forte dele, ele viajar. Eu tô muito feliz com ele. Guilherme Barros é o nosso professor de culinária, né? Que dá aula de culinária pra nós. E eu tenho muito orgulho do nosso professor, Guilherme Barros. E que eu amo muito. É quase um segundo pai pra nós. Desculpa, eu tô muito emocionada. Cara, é uma coisa mais emocionante. Eu fico me colocando no teu lugar, sabe? São coisas que não tem dinheiro que pagam nessa vida. É, exato. São coisas que... Esse sentimento de gratidão de crianças com eles, né? É, a gratidão deles é algo assim que compensa todo o trabalho. O sacrifício, né? O sacrifício que teve desde o início do projeto. Até hoje, às vezes, a gente se sacrifica horário, dia da semana, tem que comprar um dia antes, tem que fazer as compras no supermercado. Não é só o dia da aula que você chega lá e tá tudo pronto. Em todo um preparativo, né? Em todo um preparativo. Tanto deles também, como o meu. Mas esses depoimentos e saber que eles estão cozinhando em casa. Nossa. Estão sendo mais independentes, né? A autoestima está melhor. Então, isso já paga tudo. Tem uma mentirosa ali, né? Que falou assim, eu acho o Guilherme lindo, né? Eu acho que eu não... É, então. Tenta brincar. Tem que cortar. Brincadeira. Eles são muito queridos, né? São muito queridos mesmo. O Guilherme, você tem... Porque você me falou no começo do programa, você tem outros projetos também, né? Você tem vontade de trabalhar também com crianças carentes, que não têm o problema da síndrome de Down, alguma coisa assim. Crianças carentes. O que é que você tem em mente, assim? É, quando eu comecei esse projeto, a ideia era trabalhar em diversas frentes, né? O Social Chef não é só um projeto de gastronomia para jovens com síndrome de Down. Na verdade, foi uma marca que eu criei, assim, junto com os parceiros, para a gente começar o pontapé inicial com a Associação Amigo Down, mas o grande projeto que eu quero no futuro, né? Até peço, assim, quem estiver nos assistindo, que tiver contribuição, seja da iniciativa privada ou do Estado... Fala aqui na lente da verdade. Então fala com o pessoal ali, ó, dá o endereço, telefone, tudo para eles ali. Tá. Quem quiser me ligar, vou deixar meu telefone, é o 48-9122-9957, tá? O meu e-mail é guilhermefloripa, arroba hotmail.com. Por quê? Eu estou buscando parceiros para fazer um projeto, não seria tanto com crianças, seria mais com jovens carentes, tá? Seria a gente fazer um curso de auxiliar de cozinha profissionalizante, né? Seria, sei lá, junto com instituições... Parece que um encaminhamento, né? É, uma profissão, jovens que não têm profissão ou que estão ali à margem da sociedade, dentro de uma comunidade carente. Então, que tivesse um espaço ou com uma associação comercial, que a gente fizesse nas regiões aqui da Grande Florianópolis esse projeto. E eu já tenho todo o módulo montado, as aulas, tenho tudo. Então eu preciso agora dos parceiros, né? Para ter esse pontapé inicial e para que eles saiam de lá, depois, acho que são três ou quatro meses de curso, que saiam de lá com o certificado e para o mercado de trabalho, né? Que é tão carente dessa área de gastronomia. É verdade. Muito bem. Guilherme, foi um prazer enorme te conhecer. Prazer foi mesmo. Conversar com você e estou terminando esse programa emocionado aqui, viu? Continue com esse coraçãozão enorme aí. Certamente tem um lá em cima que está vendo tudo isso, tá? Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Um grande e forte abraço e até o próximo programa.